Conheça os assuntos em destaque na primeira página do Jornal do Interior, de 2 de junho. Aumento de capital na Pli, sem unanimidade. Campos e Meirinho, em frente a frente na estação, fica a conhecer as principais ideias dos cabeças de lista de PS e PSD às eleições legislativas, no debate promovido por o interior. Na Guarda, jovem constituído e arruído por causa de carro incendiado em Vila Formoso, conheça os novos embaixadores da Raia. Em Trancoso, maioria e oposição convergem no feriado municipal. Na Cultura, ópera no TMG. No Desporto, Covilhã continua na Lingadorra e a Guiar da Beira despromovida ao distrital. Nas legislativas, Álvaro Amaro pede a paz escolhe para não pagar hotel turismo, Portas acredita que vai ganhar deputado ao PS, os pequenos partidos defendem regresso à agricultura e CDU em campanha no Bastião de Gonçalo.